Chama a Preta Chama a Preta No magnésio Lá em Salvador No garoto Chama a Preta Que você vai melhorar Chama a preta Chama o monofoto Chama a preta Você vai melhorar Chama a preta O bicho vai pegar A preta é um babado Ela bota pra quebrar Levanta até de fundo Ela não deixa devagar Pois sempre bota fogo Incendeia todo o jogo Explosão de todo o jogo A torcida é o gol Ela é necessária É o escândalo geral Quando tá na área Ela muda o astral Por isso que eu te digo Se você não tá de horror Se liga meu amigo Demorou, faça um favor Chama a preta Que você vai melhorar Chama a preta Que o bicho vai pegar Chama a preta Que você vai melhorar Chama a preta Chama o monofoto Chama o monofoto A torcida é o gol Mas ela é necessária É um escândalo geral Quando tá na área A torcida é o monofoto Chama a preta Que você vai melhorar Chama a preta 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 Que o bicho vai pegar Chama a preta 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 Obrigado.